Bom dia pessoal, tudo bem? Estou fazendo mais esse vídeo aqui no meu canal, né? É sobre um livro que eu li, mas antes de falar um pouco sobre o livro, na verdade não é uma dica, vai ser uma análise. Esse vídeo é especialmente para aqueles pais que acordaram hoje e falaram assim, onde que eu errei? Por que meu filho está tão insatisfeito que vai no quarto do filho e vê lá um instante cheio de brinquedos, cheio de coisas que você deu para ele e seu filho ainda querendo mais, reclamando, fazendo birra, chorando, indo mal na escola. Isso eu falo desde crianças pequenas até adolescentes, tá? Que acho que a adolescência é pior ainda, né? Porque o filho fica mais insatisfeito ainda. A gente tem vários problemas que a gente vê nos pais na adolescência, enfrentando com os filhos. Os filhos que acham que não vale a pena viver, que os pais são chatos, que os pais são ultrapassados. Enfim, na verdade a gente está vivendo uma sociedade, eu acho que muito complicada para educar filho, né? Se antes já era complicado, porque eu acho que a educação não é um trabalho fácil, agora está pior. Porque assim, a gente dá o melhor para os nossos filhos, claro, né? Eu sou mãe, a gente não vai dar o pior para os nossos filhos, a gente quer o melhor para eles. Só que nesse melhor, a gente tem também muito acesso, tanto a brinquedos, quanto a educação, a cursos, a um monte de possibilidades que no meu tempo não existia. A gente não via tantos cursos assim o tempo todo na rua, né? Muito menos lojas de brinquedos, não tinha shoppings, não tinha um monte de possibilidades que temos hoje. Então, eu acho assim, a gente acaba errando, né? E eu não quero fazer esse vídeo para apontar, falar assim, ó, tá vendo? O autor fala sobre isso, tá vendo? Você tá errando. Não, a gente erra o tempo todo e acerta o tempo todo. Só que eu queria compartilhar com vocês um... Esse autor, chama Léo Freiman. Ele é um educador, psicólogo, né? Ele tá indo... Sua carreira toda foi estudar aí o... O melhor para a educação das crianças. E eu conheci ele faz já um ano, mas aproximadamente, que minha filha mudou de escola. Ele é autor de um dos livros didáticos dela. Um projeto aí que vai dar desde a primeira série até o nono ano. É bem interessante aí para pais e educadores conhecerem. Porque ele fala muito sobre projeto de vida, sobre valores, sobre, assim, a questão da empatia. E aí traça esse projeto durante a escola. E é um dos livros adotados pela escola da minha filha. E achando interessante esses nove volumes aí, né? Eu fui em busca do autor e aí descobri que ele tem canal na internet. E que aí ele tem também várias entrevistas no programa Rony Vom e tal. E eu acredito que o último livro dele, fui em busca também e peguei esse daqui. Que é a Síndrome do Imperador. E aí fica uma dica para os pais, né? Porque, assim, é um livro muito legal, tá? Mas acho que primeiro, antes de ler o livro, ou depois de ler ele, também tem os complementos. Não adianta só você ler o livro. Acho que é legal você escutar também o que o Laufraimann fala sobre o livro. E por que ele ter escrito esse livro, né? Ele fala um pouquinho disso no livro, no primeiro capítulo. Mas a obra do Laufraimann é maior, tá? Do que só esse livro. E aí eu fui buscar um, eu vou colocar o link para vocês. Uma entrevista que ele deu no programa Rony Vom sobre o livro. Que ele fala sobre Síndrome. O que é essa Síndrome, né? Que ele descreve como Síndrome do Imperador. Primeiro, Síndrome é um conjunto de sintomas que fazem... Que se fazem várias vezes durante a vida. Então, assim... Ah, o meu filho tá nervoso demais hoje. Passa dois meses, acontece o mesmo tipo de birra. Isso ele não descreve como a Síndrome. Porque são coisas do próprio ser humano. O ser humano não tá do mesmo jeito todo dia. Mas, assim... Aquele filho que tá sendo ingrato constantemente. Aquele filho que tá sendo incompetente em suas tarefas. Aquele filho, desde as mais simples às mais complicadas, eu acredito. Aquele filho que tá sempre irritado. E aquele filho que tá sempre insatisfeito. Pega esse conjunto de sintomas. E aí ele coloca como Síndrome do Imperador, tá? E aquele filho, por exemplo. O que que faz... O que dá a Síndrome do Imperador? Esse filho não tem regras. Não tem limites. E que nunca se frustram. E aí a gente começa a se questionar. Eu tô dando regras na minha casa? Eu tô... Eu tô deixando meu filho se frustrar em alguma situação? Ou, por exemplo, uma vez eu ouvi um pessoal falando pra mim. Quando morreu o nosso passarinho, que a gente adorava, a Maritaca. Morreu e aí me falaram. Olha, compra um outro. Ou calopsita, enfim. Ou cachorrinho, não importa. Compra um outro pro seu filho. Porque aí ele vai... É um igual. Ele não vai saber a diferença. Ok. Concordo. Se você pega uma calopsita, no caso, amarelinha, uma outra amarelinha, é muito difícil você saber a diferença. Porém, tá certo? Eu pergunto pra vocês. Essa pessoa, no caso, essa criança, ela vai crescer e ela vai ter que se deparar com situações frustrantes de morte, por exemplo, na vida dela. Como que ela vai encarar? Né? Todos andam com a questão da morte muito assim, né? Que é uma das coisas piores da vida, enfim. Como que ela vai encarar isso? E as outras frustrações? Por exemplo, vai no shopping. Mamãe, eu quero tal brinquedo. Não, a mamãe não pode pagar agora o tal brinquedo. Não importa qual seja. Aí, começa a fazer birra. E a mãe se frustra. A mãe acaba se frustrando e querendo dar o melhor porque o filho tá fazendo birra, a mãe se culpa e tal. Vai lá e compra. Tá certo? Quer dizer que essa criança nunca vai lidar com frustrações? E o Leo Freyman, ele mostra pra gente o contrário. Não. O ser humano tem que saber lidar com frustrações. O ser humano tem que saber lidar com diferentes situações. Não é só alegria. E a felicidade é construída no saber lidar com essas situações. E hoje eu falo pra vocês. Eu sou muito feliz. A minha vida é perfeita? A nossa vida é perfeita? Não, não é perfeita. A vida de ninguém é perfeita. Eu gosto muito de literatura. Se você for ler essas literaturas, best-sellers e tudo mais, você vai perceber que a vida dos personagens não é perfeita. Porém, você se constrói uma felicidade. Ou não felicidade. Enfim, mas você vê que as relações humanas não são feitas de perfeição. Eu tenho um livro muito legal também. Que é, depois eu vou falar pra vocês, não é obrigação ser perfeito. Mas aí fica pra uma outra vez, uma outra análise. E aí o Leofre me fala muito sobre isso. A gente não pode entrar achando que a gente não está dando as coisas pros nossos filhos. Se a gente não pode, a gente não pode. Fora a questão dos valores. Fora que a gente esquece várias vezes como a gente foi educado. E nessa sociedade maluca que a gente está vivendo, é difícil a gente retomar nossos valores. Porque você vê as novelas, por exemplo. Ah, eu vou ver novela. Que era uma coisa que eu gostava muito de fazer no passado. Não importa o canal, porque teve várias novelas em vários canais que eu adorava. Hoje em dia eu já não posso ver novela. Porque parece que ninguém mais tem valor. Parece que o valor explodiu. Os valores do tipo honrar pai e mãe, por exemplo. Não existe mais, né? Então assim, trair a mãe é uma coisa super normal. Mas enfim, não vamos também entrar nesse papo. Mas acho que é importante a gente refletir sobre tudo isso. Outra coisa que o Leofre me fala também. O pai ou a mãe sem liderança. Quem que manda na casa? É o seu filho? Quem que manda em viagens? Você programa uma viagem pra família no final do ano? Enfim. Uma viagem de família. Quem escolhe? Seu filho? Né? É claro que a gente tem que fazer viagens que agradem a todos. Ok. Mas será que ele tem tanto discernimento? Uma criança de seis anos pra escolher? Eu gostei muito de um vídeo do Life Climate, né? Eu já fiz um vídeo sobre o filho único. E ele fala assim, que sempre normalmente os pais falam assim, olha, eu vou ter um outro filho porque o primogênito tá pedindo um irmão. Ok. Mas será que esse primogênito tem noção do que que ele tá pedindo? Quem que tem noção? O pai, a mãe. Então, o Leofre me volta a todos esses valores que temos que ter liderança, que temos que explicar pros nossos filhos sobre as frustrações. Porque senão, o filho vai virar chato, medíocre, arrogante. Se ele não tem um padrão de hierarquia, ninguém vai crescer na vida sem padrões, né? Se não se tem um padrão de hierarquia, que eu vou pra escola e quem manda é o meu professor, quem manda é o diretor da escola, quem manda é o coordenador. Gente, você tá criando um problema. Mas, assim, não só um problema dentro de casa, um problema de vida. Porque essa pessoa não vai conseguir depois ser liderança e saber lidar com as lideranças da vida. Ela não vai saber lidar com o gerente. E aí tem algumas coisas que o Leofre me fala aqui em torno do livro, né? Tipos de coisas assim, por exemplo, a mãe vai e o filho vai mal na escola. Não. Por exemplo, o filho tem algum tipo de alergia no ar-condicionado. Então, quer dizer, desligo o ar-condicionado da escola toda, né? Coisas do tipo, sabe? É claro que tem situações e situações. Tem situações que, sim, dá pra conversar na escola. Eu acho que tem que ter. Tem que se ter esse diálogo dos problemas do filho e tudo mais. Tem que ter participação. Que é outra coisa que o Leofre me fala muito. Que ele até vai falar aqui no último capítulo. Que ele faz aqui. Como desenvolver a organização do filho. Como desenvolver a presença. Então, a presença é você estar na escola. É você conversar. É você ouvir a coordenadora. É ela te ouvir. Fazer esse intercâmbio de conhecimentos, né? Então, são coisas assim. Pode ser coisas que, pra alguns, a gente fala. Mas isso é óbvio. Sim, isso é óbvio. Mas é difícil você, às vezes, colocar em prática. Então, assim. Eu acho que, por exemplo. Às vezes eu fico me questionando. Os pais que realmente precisam. Aqueles pais que, né? Será que eles vão procurar o livro do Leofre? Não sei. Porém, se você... Eu volto lá pro começo do vídeo. Se você hoje acordou. E viu. Poxa, por que meu filho tá tão impaciente? Por que meu filho tá tão irritado? Por que meu filho tá insatisfeito? Vai lá. Busca os vídeos do Leofre? Busca esse livro aqui, ó. A Síndrome do Imperador, tá? Lembrando que a sua personalidade vai refletir diretamente no seu filho. Então, acho que é importante a gente comprar um tipo de livro desse. E se informar, né? Porque, assim, ser pai, ser mãe, eu vou falar, assim, de coração não é fácil. Não é fácil mesmo, tá? Então, assim, fica a minha análise sobre o livro que eu li. Não falei muito dele. Porque vale a pena vocês comprar. Uma coisa que o Leofre vai falar bastante aqui também. Sobre suicídio. E aí, quando ele mostra os dados, eu fiquei muito preocupada com isso, né? Tanto que, assim, eu também vou até falar de novo do livro que eu já falei isso aqui. E se eu não existisse, da Mayara Velarde, que também já fala também sobre o tema, né? Que é uma forma bem agradável de tratar com suicídio dos seus filhos aí de 11 anos, tá? Acho que é um assunto que a gente tem que tratar dentro de casa. Porque, assim, os dados que ele mostra, a gente tá alarmante a coisa, sabe? A gente, às vezes, fica só no nosso quadrado dentro de casa e não vê os outros, né? Então, assim, a coisa tá complicada, sabe? Os adolescentes, os filhos estão ficando cada vez mais satisfeitos mesmo. A vida começa a não ter forma. A vida passa a não ter felicidade, né? E é aquilo que eu falei. Não só o Leofre fala, como eu, como Beatriz e tal. A felicidade, pra mim, é construída. Você não é feliz o tempo todo. Mas você constrói bons momentos de felicidade. Que aí você leva na sua vida esses momentos. E você pode aí falar que você é feliz, né? Então, assim, gente. Fica a dica. Léo Freiman, A Síndrome do Imperador. Lembrando que tem muito mais aí sobre o trabalho do Léo Freiman na internet. Eu vou... Novamente, eu falo que eu vou colocar o link aqui da entrevista dele no programa Rony Vaughn. Foi em 2019. Esse livro é muito atual. Todos os pais, todas as mães, acho que devem ler, indicar e tudo mais. Tá bom? Então, hoje fica essa análise pra vocês desse livro. Foi o último que eu li. A Síndrome do Imperador. Tá bom? E aí, no próximo livro que eu ler, eu vou passando pra vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.